Você tem dificuldade com o final de suas notas? A terminação do som é brusca e num som bonito? Assista esse vídeo e entenda como resolver esse problema. Vale a pena conferir e você vai gostar. Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Você que já acompanha o trompete com de senha sabe da importância que doa o trabalho correto do ar, um dos pilares que sustentam uma forma saudável de tocar qualquer instrumento de metal. Nessa aula gratuita do Aminadab, em primeiro lugar eu trabalho a produção do som. Ele tem pouco tempo de trompete, fez poucas aulas sobre esse assunto e dessa forma precisa coordenar a maneira de tomar e soltar o ar. Você vai perceber uma mudança no som com alguns ajustes que fizemos no jeito que ele sopra no trompete. Em vários vídeos do canal, você aprendeu sobre como tocar a primeira nota, a mais importante de fato, pois dá início à sua música. Mas o final da nota também tem que ter qualidade. Na segunda parte desse vídeo, eu demonstro ao Aminadab vários exercícios para melhorar a maneira de dar acabamento ao som. De forma inconsciente, ele termina as notas com o auxílio da língua, algo que não soa bem, e pode gerar uma série de outros problemas que serão tratados na próxima aula gratuita do Aminadab. Mais uma vez, usando conceitos e exercícios corretos, você perceberá a melhora no final das notas. Assista agora a primeira parte do vídeo. Bom, pessoal, é uma satisfação ter hoje o Aminadab com a gente aqui. Ele é do Rio de Janeiro, ele toca na banda dos Fuzileiros Navais, lá do Rio. Então, Aminadab, fala alguma coisa. Então, eu sou o Aminadab, moro aqui no Rio de Janeiro, e eu já vim no meio musical. Só para não esquecer de falar, eu sou guitarrista, já toco muito, há muito tempo, desde garoto, desde os 9 anos. E quando eu entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais, eu decidi que eu ia ser correteiro. É a profissão que eu mais me identifiquei. E assim, decidi aprender o instrumento de vocal. Eu vim por meio do professor, né, para ajustar alguns erros, tentar evoluir com a ajuda do professor, porque a gente que, no meu caso, que eu sou autodidata, para dizer que eu nunca peguei aula, eu peguei aula assim. Mas foi uma noção inicial ali, uma introdução ao vocal. E depois disso, eu comecei a aprender por conta própria, né? Tivar algumas dicas de amigos. Eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade, o trabalho que o senhor faz é um trabalho muito bacana. E essa forma que o senhor criou de poder estar, de uma oportunidade, tanto do iniciante ao avançado, a perfeição à técnica. Isso é de grande valia, porque o instrumento de metal é um instrumento complicado, assim. Se você não tiver um auxílio bacana, você não consegue evoluir com saúde, digamos assim. Legal, legal. Bom, para a gente começar, eu vou fazer a divisão de tela, então, para a gente ouvir a tua gravação. Eu queria que você fizesse as tuas observações sobre o vídeo que a gente acabou de assistir. Coisas que você gosta, coisas que você quer melhorar, coisas que você tem dificuldade, enfim, talvez uma, duas ou três coisas que você sente que não estão funcionando bem ou que poderiam funcionar melhor. Vamos ver a tua opinião. Depois eu falo as coisas que eu observei também. A primeira coisa que me chama mais atenção é a sonoridade. Eu acho que a sonoridade tem que melhorar bastante. Teve uma parte que eu errei e eu acho que eu acelerei demais. Eu saio um pouco do tempo. A afinação, claro. A finalização das notas. Eu estou finalizando muito brusco. Para falar a verdade, não é sempre, mas eu tenho... Às vezes tem dias que eu tenho muita dificuldade para tocar. Mas eu acho que foi essas as observações. Ok, ótimo. Você falou de sonoridade. Como é que você descreve o teu som? Se puder me dar alguns adjetivos, algumas palavras para descrever. Eu acho o meu som cheio, porém eu não acho ele doce. Lógico que o trompete é um mundo novo para mim, mas referência sonora para mim... No trompete é o Hakan. Lógico, não dá para ser um Hakan, mas a sonoridade dele para mim é referência. Então eu sinto que o meu som é cheio, só que a sonoridade não é doce. Bom, eu fiz algumas anotações aqui. Eu coloquei cinco pontos, mas na realidade eles poderiam ser talvez três. O primeiro deles tem muito a ver com o que você acabou de falar, do teu som, de você sentir o som que não é um som doce. Eu acho o teu som um pouco tenso, a tua emissão de som é tensa. E isso, se você já está acompanhando vídeos aqui, ele tem muito a ver com a forma com que você sopra no instrumento. Se a gente solta o ar, a gente exala de uma forma tensa, vai levar o teu som a ficar um pouco tenso. Então essa é a primeira questão que eu acho que a gente vai trabalhar. A segunda observação é o formato das notas aminadabe. Eu imagino as notas como se fossem retângulos, que você tem o começo da nota e no final a nota faz um pouco de acabamento. Tuas notas, invariavelmente, se fosse para descrever num formato, seria isso aqui. É como se fosse um tuá, tuá. A forma com que você solta um ar vai dizer muito do teu som. Ou a forma com que você solta o ar, ela não é uniforme, o teu som não vai ficar uniforme também. A terceira coisa que me chamou a atenção é a conexão das notas. E é claro, está tudo ligado. Por exemplo, a conexão das notas está ligada com a forma com que você sopra, o que eu descrevia a questão da tensão no ar. Eu sinto elas um pouco empurradas, às vezes. E a gente pode trabalhar isso com alguns exercícios para você melhorar. O quarto ponto, ele é um pouco menos importante, eu estou falando do vibrato, né? É assim, eu vejo o teu vibrato um pouco exagerado algumas vezes, e até você chega a sair da afinação das notas, e isso tem a ver com o que você falou também da afinação. O vibrato é um pouco lento demais. Ele não ajuda a tua música, assim, em termos de estilo e também de sustentação das notas, né? Mas como eu falei, não é o ponto principal. Muito provavelmente, quando você começar a mexer com o teu ar, o teu vibrato começa a ficar de um jeito mais estável, vamos falar dessa forma, né? A última coisa que eu quero chamar a atenção é justamente a última nota, o jeito que você termina a tua nota. Você viu como é que você termina? Algo que eu evitaria fazer, né? Que é um corte súbito com a língua, né? Como se fosse... Quando você faz isso, você termina, você acaba com a ressonância das notas, né? O final das notas, ele tem que ser sempre... Imaginar ela ressoando, né? Viram? Mais uma vez eu peço desculpa pra você e pra quem está assistindo, porque eu estou com a surdina de estudo. Fiz agora até uns vídeos sobre isso, então eu posso tocar nesse horário. Na nossa próxima aula, eu farei na Sala São Paulo, então dá pra tocar, a gente marca um horário que seja melhor. Você entendeu, então, a questão do final da nota, né? O que você achou dessas observações, antes da gente seguir? Eu terminei a última nota, eu fosse uma fermata ali. O vibrato, digamos, foi uma tentativa de fazer a gota durar mais. Aí foi acabando o ar, sabe? Começa a apertar. Ok. Mas, infelizmente, eu faço isso constante. Aí acaba que eu aperto um pouco no final. Isso tem a ver com a questão do ar, como eu te falei. O corpo da gente, ele compensa de alguma forma. Às vezes ele vai compensar você fazendo mais força abdominal do que você precisa. Às vezes ele vai compensar aqui, você começa a espremer mais o lábio, porque o ar, ou você respirou pouco, ou gastou demais o ar. Vamos começar. Primeiro, eu gosto sempre de fazer isso. Perceba quando você está soltando o ar, se o teu ar está relaxado na palma da tua mão, né? Então, aquela coisa do... Não é que eu falo bastante de não forçar o ar. A pressão que está dentro do teu corpo, mover o ar para fora, sem ter que tensionar nada, né? Isso. Tenha certeza que o ar está fluindo o tempo todo, que não tem interrupção, né? Imagine você fazendo, né? Duas mínimas e uma semibreve. Então... Pensa em mover o ar, respire depois da segunda mínima, porque, claro, aqui a gente está gastando muito mais ar. Mas pense em fazer isso. Isso. Ok. Ok. Agora, a mesma coisa, só com o bocal, só soprando no bocal. Sem buzzing, só soprando. Só soprando. Vamos experimentar agora com o trompete. Faça só, então, como se fosse isso aqui, ó. A primeira coisa é você trabalhar essa questão da tensão do teu ar. Você tem que ter certeza que quando você faz esse exercício, né? A palma da mão, ou mesmo esse exercício, e solta o ar, você leva essa mesma sensação para o trompete. Então, uma vez você faz... Só com o ar. E outra vez, a mesma coisa no trompete, só com o ar também. Eu só estou soprando no trompete. Experimenta fazer uma vez. Então, uma vez vento, e uma vez vento no trompete. Sem buzzing, sem nota. Só vento mesmo. Experimenta. Isso. Isso. Exatamente. Tenta tocar a nota, o mesmo sol que você tocou, pensando no ar que você fez agora. Essa coisa do ar, sem tensão nenhuma. Super relaxado. Toque já. Agora tocando a nota, né? Aqui, para mim, a nota soa melhor. Como é que soou aí? Soa melhor. Soa mais... Ela soa mais tranquila. É. O que acontece com você e com muita gente, acontece eventualmente comigo também, é que a gente tenta forçar o ar no instrumento. E aí você acaba criando um monte de tensão que você não precisa. Às vezes é uma tensão abdominal, né? Para essa nota, você não precisa disso. Você simplesmente vai encher os seus pulmões de ar e vai soltar o ar. Nada forçado. Você vai começar a usar mais musculatura abdominal em circunstâncias diferentes, mais agudo, nota mais forte. Aqui a gente não está fazendo. Experimenta fazer outra vez esse sol. 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 Ótimo, ótimo. Eu consegui ouvir aqui também. É muito bom ouvir a melhora no som do Aminadab. E você, acredita que esse conteúdo também pode melhorar seu som? Esses conceitos foram úteis a você? Se o que assiste regularmente aqui no Trompete com Dissenha é importante para seus estudos musicais, peço por favor que considere fazer sua inscrição no canal, clicando no trompetinho aqui embaixo. Se esse conteúdo te agradou, deixe também seu like. E não esqueça de ativar sempre o sininho, pois assim você recebe aviso de novos vídeos. Comente, critique se desejar e deixe suas sugestões. Por favor, compartilhe esse vídeo com trompetistas e outros colegas que tocam instrumentos de metal. Muito obrigado pelo seu apoio. A seguir, eu continuo a aula gratuita com o Aminadab, mas trabalho agora a finalização das notas. Ele é muito atento a tudo que falei e seu progresso é perceptível. Confira a segunda parte dessa aula. Repara como é que você está terminando a tua nota. Você está fazendo... Pá... Pense o seguinte... Pá... Imagine a nota terminando como se fosse a seguinte combinação de letras. O T para iniciar a nota, o D pode ser também, o A e um H. Pá... É como se tivesse uma ressonância, você deixa a ressonância. Não corte a nota dessa forma como você está fazendo com a língua, que você perde essa ressonância. Isso vai também gerar um outro efeito em outras notas que você for articular, né? Experimenta outra vez. Talvez quatro tempos só. Você ouviu ainda? No final, não corte a nota com a língua. Simplesmente pare de soprar na nota, né? Melhor? Melhor? Agora, eu vou fazer um outro exercício que é bem interessante para você ouvir o final da nota, o que acontece. Eu tirei a surdina agora e vou fazer isso bem perto aqui do microfone para você ouvir o final da nota e daí eu quero que você faça a mesma coisa também. É isso aqui, ó. Você está fazendo isso aqui, ó. A tua língua no final está fazendo assim. Ela está subindo. Agora, coloque a campana bem perto do teu celular e sopre, só sopre. Isso, ótimo. Agora, para você testar alguma coisa diferente, de propósito, você fazer, tente fazer cortando a nota subitamente como você fazia. Só vento, sem tocar. Isso, isso. Ok, isso você viu que é para não fazer, mas você conseguiu fazer do outro jeito. Isso, agora vira o trompete e tenta tocar dessa maneira. Boa. Ok. Bravo, bravo. Esse é um grande progresso e você tem que já ficar contente com isso. O progresso que você observou é mérito do Aminadab, muito atento e disciplinado na realização dos exercícios. Tudo o que fizemos nessa aula foi utilizar, de forma correta, o termo processo. Esse é um conceito original que compartilhei com todos logo no início do canal Trompético de Senha, quando expliquei o pensar, organizar e praticar. Fique atento, pois infelizmente nem todos que ensinam entendem esse conceito e sugerem práticas que não têm nenhuma conexão com a ideia de processo. O verdadeiro processo é uma atitude, uma forma consciente e organizada de aprender ao longo da prática, sem preocupações imediatas com o produto. Insisto, é o pensar, organizar e praticar. E nessa aula você viu isso acontecer com melhoras imediatas no som e na finalização das notas. Então, esse vídeo atendeu às suas expectativas? Os conceitos e os exercícios que demonstrei na aula foram úteis a você? Se essas informações te ajudaram, de alguma maneira, peço por favor que se inscreva no canal, clicando no trompetinho aqui embaixo. Se aprendeu algo relevante aqui no canal, deixe também seu like. E se quiser receber avisos para um conteúdo de qualidade como esse, clique no sininho para saber sobre novos vídeos do trompete com dissenha. Desde já agradeço muito o seu apoio. Eu tenho ainda algumas dicas legais para você. Recentemente eu lancei o Leap Pipe, que é um novo equipamento, que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Recomendo também, como artista da Roriz, que para as suas próximas compras de instrumentos musicais, você entre em contato com essa empresa, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselmer. O link também está na descrição desse vídeo. E se precisar dos livros de Schlossberg, Clark, Arban, Tchikowicz, ou se quiser material para iniciar seus projetos em redes sociais e plataformas de busca, acesse os links que coloquei na descrição. Tanto os livros quanto os equipamentos têm a qualidade garantida pela Amazon. Hoje tratamos de ar, som e finalização das notas. Na próxima aula do Aminadab vou falar sobre fluência e conexão de notas. Vale a pena você conferir. Que bom que você ficou até aqui para assistir o Trompético de Senha, um canal dedicado a você. Obrigado pelo seu apoio. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe.